Estranda, alô DG, essa daqui é hit hein fio Cês tão no nojo hein, chama fio Hoje ela tá no no, hoje toda descarada Tá fazendo debó, poste para a Z calcada E se mexer tu vai tomar, não tenta copiar A dona da porra toda na hora de balançar E sentando na sequência, fica na sequência Desce na sequência, é muita malé molência Desce na sequência, fica na sequência É muita malé molência, é muita malé molência Então senta na sequência, fica na sequência Desce na sequência É muita mala é molência, desce na sequência, que tá na sequência Alô, bate, dá uma estranda, alô, DG, essa daqui é hit, hein, fio Cês tão nojo, hein, chama, fio Hoje ela tá nojo, toda descarada, fazendo debó Basta de parazecalcado e se mexer, tu vai tomar Aí não tenta copiar, adonado a porra toda Na hora de balançar e sentando na sequência Que tá na sequência, desce na sequência É muita mala é molência, desce na sequência Que tá na sequência É muita mala é molência, mal é mo, mal é molência É muita mala é molência, mal é mo, mal é molência Então senta na sequência Que fica na sequência, que fica na sequência Que fica na sequência É muita mala molência Que fica na sequência Que fica na sequência